Música Quantas vezes que não esquece o que passou Pra mim não tem forças pra recomeçar E reclamar com o próprio coração Vem até o poder se recuperar Bate um desespero com a agonia De uma coisa que se acaba de perder E pertenha-nos quase sem desesperança De voltar a ter vontade de viver Mas insisto em guardar sua vida Preparando um novo plano pra você Glória a Deus! E também se preocupa com seu coração E faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Com a agonia De uma coisa que se acaba de perder E perdemos quase sempre as esperanças De voltar a ter vontade de viver Mas existe alguém que está dando sua vida E deixando todo o plano pra você E também se preocupa com seu coração E faça tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou 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 Obrigada.